E aí, cara, vai um? O Edson Cordeiro, para quem não conhece, é o proprietário da loja Bonsai, em Curitiba, Santa Felicidade, onde ele tem uma grande quantidade e qualidade de produtos relacionados ao Bonsai. Aqui está o estander dele, no Bonsai 2022, no Museu do Bonsai, em Minas Gerais. Se alguém quiser adquirir algum produto, é só entrar em contato no site e eles entregam na sua casa. Pregaminhos, descaquejico, linha completa de ferramenta, adubos. Corta as ferramentas do Adriano Roldão, tudo feito em couro, tudo de primeira linha. Corta as ferramentas do Adriano Roldão. E aí, cara, vai, 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 vai. Eu também. Bom dia, compadre. Bom dia. Vai presta os seus passos de som Mônica. O que é só! É uma visão incrível, fica muito bom os teus desenhos, e tu desenha com uma facilidade tão rápido. Tu é formado em arte, alguma coisa assim? Eu não cheguei a me formar, Dirceu, eu estudei, mas não cheguei a me formar. Não chegou? Não. Só cuidado que está enmoscada embaixo. Já me ajudou um bocadinho. E o que eu aprendi, eu aprendi naturalmente mesmo. Autodidata. É. Minha dificuldade é que eu tenho a mão muito pesada por causa do trabalho meu, né? Então, poxa, que é da câmbio nos dedos. Caralho. Nossa, eu consegui chegar nesse resultado e vai ficar muito boa. Ah, é, aqui é refino, né? É refinar a planta. E a gente tem que abrir, eu ganho do meu ovo. Uma outra. Mas a gente tem que ir lá ver. Não, o que eu escolhi. Ah, eu vou ver, é a comemoração. Não, tudo que eu tenho a planta. Só vamos botar lá aí. Deixa eu te falar aqui. Chega, não. É. Vai. A palavra está espalhada. É, só foi o que eu fiz. Ah, mas o cara está aí, mas... Não tem que ir, mas eu não, não. Não, vamos. Não, vamos. Não. Não, vou botar mais tudo. Não. Eu vou faltar numa situação. Ele tem um vasinho que é parecido com isso aí, acho que vai dar bom, vamos ver se vai dar certo o tamanho. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia.